Tivemos também algumas atrizes, como Adriana Esteves, também que revelou que ela disse que no auge da carreira dela, ela trabalhou bastante, trabalhou muito, muito, muito. Chegou um momento que ela não aguentava, mas não conseguia nem tomar banho. Acontece esse tipo de problema também, a pessoa se trancar num quarto. Chico Anísio também, um grande humorista, ele não conseguia sair do quarto, estava trancado dentro de um quarto escuro e não queria ver ninguém, não queria fazer nada. Esse é um quadro bem típico de depressão, nem todo mundo que tem depressão fica assim. Tem pessoas que ainda conseguem, como eu disse, funcionar, mas se for um pouquinho mais grave, a pessoa já não consegue mais funcionar, fica mesmo no quarto, na cama. Às vezes não consegue nem fazer coisas básicas, como tomar banho, enfim, ter um mínimo de autocuidado, isso pode acontecer. Agora você citou a questão do trabalho, às vezes no auge da carreira a pessoa tem depressão, às vezes as pessoas não entendem, né? Pô, a pessoa tá tão bem, por que a pessoa vai ter esse quadro? Mas às vezes é porque a pessoa passou do ponto no trabalho, tá? A gente sabe que o estresse provavelmente é a principal causa da depressão. Claro que tem outras, tem várias outras, tá? Mas o estresse crônico e repetitivo, ele é talvez a principal causa, a causa mais comum da depressão. E uma das fontes de estresse, às vezes, é o trabalho, porque às vezes a pessoa não dorme direito, ou tem muita cobrança, etc. E aí a pessoa entra num quadro depressivo.